Novo Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou dar trazendo mais vídeo para vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento estou trazendo a localização do quinto peiote, a erva do mal, o cacto do satanás Ou alguma coisa assim, do caramolhão, da mochila de criança Está neste local aqui, vou abrir o mapa para que vocês possam ver Está bem aqui, nesta paradinha aqui, certo galera? Temos aqui mais um peiote e vamos vendo o que a gente vai se transformar Então vamos aqui comendo a erva do... erva daninha tirada dos ovos do capeta Então vamos ver o que a gente vai se transformar agora Um cachorro, um pug velho Caralho, que muito louco velho Um pug velho, que coisa mais linda velho Eu lembro o meu cachorro velho Eu tinha um pug desse velho Eu tinha um pugzinho desse galera Infelizmente ele saiu para a rua e eu acabei sendo furtado, tá ligado? Caralho, que bagulho bonito velho Mano, o nome do meu pug era Rafael, na realidade ele era do Bion Aí o Bion acabou separando e com isso ele acabou me dando aí né? Desculpa aí Bion ter falado alguma coisa sobre sua vida pessoal Na separação eles acabaram me dando esse pug E aí o nome dele era Rafa, tá ligado? Parecia muito... Só que o meu pug era bem gordinho velho Esse aqui é magricelão Mas mano, que muito foda velho Que muito foda Caralho velho Que da hora E aí aqui é o quinto peiote que a gente tá aqui galera Muito foda velho Jogando com esse pug lindo, maravilhoso Coisa linda de Deus velho Que da hora velho Que da hora Vocês não tem noção O que é pra mim nostálgico, tá ligado? Eu tá jogando com um bichinho desse velho Até porque eu tive um e é muito foda Então, era basicamente isso Se você gostou aí Dessas locais Tá gostando das localizações do peiote aí Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mesmo aí na favorita desse vídeo Não era inscrito no canal gostoso Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Quero mais uma vez agradecer a todos vocês Vocês tem sido mais do que foda Tem sempre ajudado o canal e apoiado E com isso vai dando motivação Para que nós possamos continuar fazendo os vídeos Então não esquece de dar aquela avaliada com o like Gostando, gostando mais ainda Daquela bela, daquele favorito Para poder ajudar na avaliação e na divulgação Então é isso Voltando da breza aqui Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Certo Fui Tchau, tchau